Vem fazer morar de mim Vem ser meu amigo Andar comigo até o fim Me levantar quando eu cair Se eu chorar me faz sorrir Me perdoar quando eu errar Vem pra nos revelar Espírito Santo Nada em mim tem mais valor Que a Tua presença E a essência do Senhor Podes mudar em mim, ó Deus Tudo que não provém de Ti Lava minha alma, restaura Transforma o meu caráter em Ti Vem pra soltar Vem pra mudar E aí